Puxa aí, Zé, vai! Simão! Chama no piseiro E no meu coração pisou, pisou Segura, segura, segura Ei! Você quer, quer, você quer Eu quero falar uma música Que música? Aquela lá Vai ver que um dia a gente se encontra Puxa, puxa, puxa Qual é a música? Vai ver que um dia a gente se encontra Puxa, 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 puxa Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o vaca tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então vou Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o vaca tomar conta Vai ver que só não era nossa Minha menina, eu te peço, então volta Volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta E eu te peço, então volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta E o passo, eu passo E o passo, eu passo E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde e me desculpa a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu vim de tudo, jurei o mundo pra gente Vai ser diferente Quem sabe canta assim, ó Vai ver que um dia a gente cronta Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta 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 E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta E eu te peço, então volta 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 Segura Segura Meu parceiro boy Rapaz E eu te peço, então volta E eu te peço, então volta Vou te dar uma palavrinha Que um dia a gente se encontra E deixo, então volta E deixou a casa toma conta Essa dança está estourada Muito bem, Cauã Obrigado Vamos deixar aqui agora com os meninos Valeu meu amigo Cauã Obrigado E aí Cauã, chega pra cá E aí Moral Vai ensinar a galera a dançar A dancinha não vai E aí vai Traz um microfone aí Por favor Nosso parceiro Cauã vai Fazer a dancinha aqui pra galera Não é isso? Aí Moral Batera Oi Oi Bota pra cabeça Como é que é? Cauã Eu não sei nessa não Eu sei o que vai fazer aí Cuide Puxa Vai Cauã Tudo em fada Eu gabideiro Sozinha sem grada Vai Não tem sem dinheiro Puxa calma A malha princesa A mais linda da terra Como é que é? Fazia certeza Nada era pra ela Qual é? Tchau Mas o dinheiro não passou Sem nada saber E quando vi um bom amor E quando ele foi rei Tchau Vai lá se eu fosse cabideiro Bora Olha Chama Eu sei o dinheiro E você sem nobreza Fazia os cabideiro E você abre estrelas Eu sei o dinheiro Como é que é? Cauã E você com nobreza É a docinha Tchau 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 O bote de fada Tchau E o capiteiro Bora calma Falsinha sem nada Alguém sem dinheiro Amava a princesa E aí A mais linda da terra E aí Calma Mas tinha certeza E nada era pra ela Tchau Mas o dia ela passou E calma Sem nada saber Vai calma Alguém sem nada E começou o novo A boa não sei não Vai Ele foi Olha se eu fosse cabideiro E você abre estrelas Tchau E esse é dinheiro E você com nobreza Eu sei de erro E você com nobreza Chama Léo Fala pegada Calma Chama Tchau Calma desenrolar Tchau Tchau Cuxa neném Tchau E aí calma O sofone ele é tapado Puxa uma moda aí Pra calma cantar uma toada Puxa um fone aí Não sei cantar não O negócio é fazer resenha Passa uma resenha aí Diga aí Fazer resenha Diga alguma coisa Diga alguma coisa Diga o verso aí Que você é acostumado a dizer O verso O verso lá do carro lá Como que é Olha Se mulher fosse cachaça Eu só vivia embriagado Corra boa É mulher Oxe Mulher e cachaça é bom demais E a toada A pior coisa do mundo Já ouviu essa? Eu ando de barriga Eita menino Cagar no mato chovendo Limpar a bunda com ortiga Melar o dedo de merda Ou coisa ruim da bexiga Eu briguei com a mulher Eu não lembro qual motivo Ela diz pra todo mundo Samuel não tem juízo Ela diz que não me quer Eu vou lá pro gabaré E o resto Eita menino Valeu calma Obrigadão aí meu parceiro Alô prefeita Denise Life topada é essa Satisfação Participar Nossa prefeita Tá de parabéns É isso aí É desenrolado Só faltou ela aqui Mais a gente Não deu pra ela vir Mas fica pra próxima Deus quiser É isso aí calma Valeu As portas tá abertas aqui Bora botar mais um forrozinho Tá de parabéns